E meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeozão pra vocês aqui, mano, no canal do Lada Hornet. É o seguinte, rapaziada, hoje, meus amigos, eu vou esconder esse iPhone 14 aqui pela minha casa pros meus amigos procurarem. E quem achar esse iPhone é dele, rapaziada. Bom, essa semana vocês viram a saga do meu iPhone que, tipo, eu tinha perdido esse iPhone 14 e acabei comprando um 15. Só que um inscrito meu achou meu iPhone 14 e veio aqui na minha casa devolver. Se você não assistiu, olha aí. Quero só ver se vai ser tudo sem mesmo, porque, meu Deus do céu, mano. É, rapaziada, foi nessa hora, nesse exato momento, que eu esqueci o meu celular em cima do carro. Velho, eu ainda tô sem acreditar nisso. Editando o vídeo aqui agora, eu vi aonde eu errei, tá ligado? E é muito ruim ver essa cena, porque tava ali e só eu não consegui ver na hora, tá ligado? E aí é a parte que eu ainda bati o carro. Você entra pela garçada. Aham. Ó, se liga, rapaziada, esse dia não era o meu dia, mano. Juro, não era. Ó, dei ré. Eu não vi o meio fio por conta da altura do carro. Ó, tum, bati. Ó o celular caindo. Ó o celular caiu. Ó o celular, ó o celular, viu? O celular despedaçou. Rapaziada do céu. Aí ele vem, corre, pega o celular e corre atrás do carro, ó. Tá ligado? Nós nem vimos ele correndo, né? Tão gravando. Tá ligado? Tá ligado? Aconteceu isso. Eu vou ver e não deu tempo. Então, basicamente é isso. Tá ligado, moleque, agora? Agora ferrou. Esse negócio aqui, né? Não, não é isso aí, não. Achei. Ah, o quê? Olha, deu o topo e foi do meu da Hurt. Ah, achou. É esse cara mesmo, é esse menino. É esse menino aqui, ó. Caramba. Gustavo Henrique. Gustavo Henrique. Gustavo Henrique, mano, deixa eu ver. Ele é de Londrina, ó lá. Você achou nos marcados? Você achou? Olá. E aí, nego? E aí? Tá na boa? Boa. Nossa, mano. Você achou meu celular mesmo? Achei, mano. Na hora que você tirou uma foto, o celular tava em cima e você saiu. Caiu, mano. Tentei correr atrás, só que não deu tempo. A gente tinha saído do shopping. Mano, dá um abraço aqui, pai. Mano, você vai conhecer a casa agora. Eu sou uma ideia. Você tá doido? Eu ia embora, mano. Eu já tinha levado, que daí, pelo Instagram, eu consegui ir, pai, e vim achar essa bagulha pra devolver pra você, mano. Nossa, meu parceiro do céu. Obrigado, mano. É verdade mesmo. Mano, vocês viram? Eu fiz um resuminho pra vocês entenderem. Então é o seguinte, eu tô com dois iPhones, tá ligado? Eu já peguei tudo que eu precisava do meu iPhone 14 e passei pro 15. E agora, mano, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um esconde-esconde valendo esse meu iPhone antigo, esse meu iPhone 14. Eu já peguei tudo que eu precisava nele, já passei pro 15, já comprei um celular novo. Então esse aqui eu vou fazer um esconde-esconde pra todos os meus amigos terem a oportunidade de ganhar ele. Mano, de verdade mesmo, um iPhone 14 novinho zerado pra vocês. E chama a rapaziadinha, mano. Se liga que hoje eu vou mostrar o site da Blaze pra vocês, como que cria sua conta, como você ganha bônus de graça aqui, como você faz o seu primeiro depósito e, mano, como joga nos melhores jogos da Blaze, demorou? É isso, meu parceiro. Seguinte, estamos aqui na plataforma da Blaze, tô com R$1.100 na minha banca. E, velho, como que você faz pra começar a jogar na Blaze? Clica no primeiro link na descrição do vídeo, já vai cair aqui na Blaze, faz o seu cadastro, usa o meu código, que é LEO2022, tá aparecendo aqui na tela pra vocês. Pra quê, Leo? Eu vou usar esse código. Pra você ganhar até R$1.000 de bônus e 40 rodadas grátis, demorou? Bom, você feito isso, então você vai vir aqui, ó, cria sua conta, usou meu código, já tá aqui na plataforma da Blaze, ó, vai vir aqui. Você feito isso, rapaziada, você vai vir aqui em cima, clicar em depositar, o depósito é feito pelo Pix, tá bom, rapaziada? E o depósito mínimo agora é de R$1.000. Então, mano, se você quiser colocar R$1,00, R$2,00, R$5,00, R$10, R$20, R$100, R$1 bilhão de reais, você coloca pelo Pix aqui, tá bom, rapaziada? Mano, você coloca o valor que você quiser, tá bom? Pra você jogar e se divertir com seus amigos. Mano, lembrando que o site da Blaze é só pra maiores 18 anos. Esse site só pode jogar maiores 18 anos e tem que jogar com responsabilidade, tá bom? Sabendo que é dinheiro real, você pode jogar pra ganhar ou pra perder, tá ligado? Então você tem que estar ciente disso. É isso, mano, expliquei como que funciona a Blaze pra vocês, agora bora lá. Eu sabendo de tudo isso, eu quero ganhar dinheiro, mano, porque eu não tô aqui pra brincadeira Não, meu parceiro, hoje eu vim pra ganhar e hoje eu vou no meu jogo favorito, mano, que é o Minas. Como funciona o Minas? Tá vendo esse monte de quadradinho? Ele é um campo minado, tá ligado? Aqui tem vários diamantes e também tem várias bombas. Só que quanto mais diamante eu ganho, mais dinheiro eu levo. Se eu acabar clicando em uma bomba, eu perco meu dinheiro que eu coloquei aqui na quantia. Então, mano, vamos começar aqui do zero. Eu vou colocar aqui, eu tenho mil e cem, eu vou colocar quinhentinho pra começar. E o número de Minas eu gosto de jogar com quatro, tá? Mas você pode estar aumentando aí, colocando dez, colocando vinte. Quanto mais Minas, mais bufunfa vem. Só que fica mais difícil. Então eu sou mais reservado, eu jogo com quatro e sempre dá bom. Vem comigo, meu parceiro. Começou o jogo aqui. Bora, então. Um diamantinho. Eu pensei que era ser bomba, mano, na primeira. Que isso? Dois diamantezinhos. Mano, eu já tô com seiscentos e sessenta e seis. Mano, três diamantes e oitocentos. Mais um eu acho que eu vou dobrar, hein? Ó, novecentos e oitenta e seis. Mais um, mais um. Só mais um. Boa, meu parceiro! Mil duzentos e dezoito eu já vou pegar. Foi quase o dinheiro que eu tava na banca toda, tá ligado? Ó, mano, quase dois mil real. Esqueça tudo, minha tropa. Ganhei mil e duzentos. Mano, é isso, mano. É isso, é isso. Vamos começar desse jeito. Ó, e eu cliquei aqui, ó, do lado de duas bombas. Cliquei aqui. Tinha mais diamante. Mano, tá vendo o tanto diamante que tem pra pouca bomba? Então eu acho que é bem vantajoso, tá ligado? Ó, ó, mais uma. Ó, um diamante. Com um diamante você já recupera o seu dinheiro se você quiser, ó. Tá vendo, ó? Quinhentos e cinquenta e cinco. Com um diamantezinho. Aí vai da sua estratégia, tá ligado? É, eu gosto de pegar entre quatro, cinco diamantes. Eu gosto. Mas dá pra você retirar quando você quiser. Bora mais uma. Ó, um diamantezinho. Dois diamantezinho. Três diamantezinho. Quatro diamantezinho. Cinco diamantezinho. Só mais um, vai. Só mais um. Seis diamantezinho. Mil e quinhentos reais. Já dobramos a nossa banca, meu irmão. É isso, meu parceiro. Vem com nós que esse jogo paga muito. Mano, juro. Quando você tá na Blaze, vai aqui, ó. Minas. Vai nesse aqui porque, véi, ele paga demais. É o que eu mais gosto de jogar, o que eu mais ganhando. Tá ligado quando dá um friozinho na barriga quando você vai clicar? Tipo, ufa. Ufa, tá ligado? Ui, ai, ai, ai. Perdi. Mas, mano, não tem problema. Já ganhamos duas. Vou aumentar a banca aqui, ó. Ah, estourou. Peguei na bomba. Mano, vou mais uma de milzinho. De milzinho paga bem, hein. Ó, um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Já tô com dois mil e quatrocentos. Só mais uma, vai. Mano, três mil reais. Eu dobrei e dobrei a banca de novo. Só nessa rodada. Ó, quatro mil e quinhentos reais agora eu tô. Meu amigo do céu. É muita grana, véi. E vocês viram? Ó, eu ganhei três vezes e perdi uma. Vocês tão vendo, né? Agora foi mais uma de mil. Bora. Ó, um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Só mais uma. Seis. Mano, mais uma de três mil. Vai, vai. Vamos arriscar. Vamos arriscar que eu tô ganhando. Mano. Você tá doido? Três mil e oitocentos reais. Eu vou parar. Mano, sete mil trezentos e oitenta e oito. Eu tô aqui. Rapaziada, não é que eu só ganho. É porque eu ganho mais do que eu perco, tá ligado? É... Mano, eu gosto muito de jogar essa parada. Gosto muito. Só que agora eu vou mostrar outro jogo pra vocês que eu gosto demais. Que é o Crash 2, mano. É o novo Crash aqui na Blaze. Poxa, o bagulho tá 999? É isso mesmo? Tá pega, meu parceiro. Subiu, hein? Quem tá aí? Quem tá aqui? Oi, preguiça. Oi. Oi, rapaziada. Eu tinha gostado de dormir aqui em casa hoje. O que você tá fazendo? Tá no Crash 2. Mano. Isso é legal, hein? É massa pra caramba. É... Vou colocar na quantia milzinho. É meu estudo. Começar o jogo. É meu, sai fora. Ó, já trouxe minhas coisas. Já fiz seis mil real já. Seis mil? Aham. Bom, rapaziada, eu vou explicar como funciona o jogo do foguetinho pra vocês. Tá vendo o foguetinho subindo pra NASA? Então, mano, quanto mais ele sobe, mais multiplica o seu dinheiro. O que você coloca aqui na quantia, tá ligado? Quando ele explode assim, ó, pum, e você não saiu do jogo, você perdeu. Se você retirar o seu dinheiro antes do foguetinho explodir, com certeza você vai ganhar. Entendeu? Ó, tô dentro do foguetinho, tô subindo, tô indo pra lua, passando por Júpiter. Mano, vi a látia toda ali, ó. Até 2x eu tiro, hein? Quando chegando 2x... 2, porém, né? Tirei. Sim! Tá vendo que é com certeza você ganha, tipo, 2.030 reais. Tirou o seu foguetinho e subiu e explodiu. Tipo assim, quem quer arriscar mais, deixa eu subir mais, tá ligado? Ó, por exemplo, agora aí, você tá com, tipo, 7 mil reais agora. Isso, rapaziada, o bagulho é sinistro. Quanto mais você arrisca, mais você ganha. Eu gosto de jogar ali, ó, tá ligado? Às vezes arrisca, às vezes tira rápido. Porque, ó, a gente começou com mil, com mil reais de banca. Tamo com 7 mil, tá ligado? Ah, aí veio a rodada bônus. Veio a rodada bônus. E eu não entrei. Essa rodada era bônus, rapaziada. Aqui no Crash 2 tem rodada bônus, tá ligado? Só que aí eu fui responder o Thiago e eu não entrei nessa. Crash foi no 1.7. Agora voltou ao zero rodada bônus. Mano, esse aqui, quando você entra na rodada bônus, mano, é uma grana que você ganha. Bora, bora, bora. Vai, foguetinho, vamos subir. Coloquei milzinho agora. Mano, quanto mais sobe, mais multiplica a minha grana, tá ligado? Agora eu vou arriscar bastante, eu vou tentar deixar até no 3x. Mano, vamos ver se a gente ganha a boa, meu parceiro. É isso, é isso. No 3x eu tiro, tá subindo, hein? Tá indo lá pra Júpiter. Olha lá, Vi, olha lá, tira lá. Tira, tira, tira. Tirei, tirei. Boa, moleque! 3.190, rapaz. Esqueça tudo. Mano, eu vou fechar essa banca hoje com 10 mil reais. Só que eu vou fechar aqui no Miners, ó. Vou colocar aqui. Miners é legal, né? Mano, eu vou colocar 5 bombas. Ó. 5 bombinhas, ó. Opa, 1.600. 1.400. 1.800. Só mais uma, só mais uma pra fechar 10 mil. É isso, pai, 2.400. Sim! Mano, 11 mil reais de banca. Esse aqui é o jogo da Blaze, espero que você tenha gostado. Mano, é sensacional. Saiba jogar, saiba se divertir. Lembrando que é só pra maior dos 8 anos. E lembrando todos vocês que o suporte da Blaze é 24 horas por dia, 7 dias e semanas pra te atender caso você tenha alguma dúvida, demorou? Agora, meu parceiro, eu vou pegar aqui, ó. Vem no bonequinho, vem em sacar. E lembrando vocês também que o saque é pelo Pix. Então, mano, cai na hora na sua conta. Fechou, rapaziada? É isso. Partiu pro vídeo, porque agora alguém vai ganhar um iPhone 14, meu parceiro. Não tá quebrado nada. Aqui, ó. Atrás do meu só. Não tá quebrado? Você tá jogando pra mim. Que eu dou a fita quebrada, é isso? É, é porque você... O Gui, no iPhone 14 Pro, ele deu o quebrado do Renato, né? Tá chorando. Ó, por exemplo, ó isso, ó. Você tá triste, Renan? Feliz da vida. Aê, você... O meu... Olha o meu, né? Ó, novinho. O que é isso aqui? Eu dou um quebrado. Gente, de verdade mesmo. Jack, ó, se o Renan ganhar, vou fazer um abaixo de sinado. Você não é nunca mais participado dos esconde-esconde. Nossa, mas o Gabi deu um abaixo, né? Ah, agora todo evento que me marou comigo. Não, olha só essa telinha aqui, ó. Segura aqui. Mano, olha só essa telinha. Olha o que fazia isso, ó. Ah, agora perdeu o valor agora. Mano, de verdade mesmo, tinha uma película. Película? Ó, ó. A película. Mano, olha isso. Mano. Nossa. Eu coloquei essa película no dia que eu comprei o celular. Então não tá arriscado a tela do meu celular. Olha, mano. Ah, cala a boca. Você ganhou o meu celular hoje, você... Você queria me vender isso aí de uma piscada? Agora não dá mais. Quanto que vale agora? Eu dou dois. Mano, eu já derrubei o celular do Thiago. Eu não sei o que eu arriscar a tela dele. Mas Thiago, você tem a oportunidade de ganhar a iPhone 14 aqui. Aí você dá esse e mais uma parada? Tô. Mesmo? Gente, por favor, todo mundo lá em cima. Gente, todo mundo aqui do lado, eu vou fazer um deck aqui embaixo. Bora. Rapaziada, todo mundo já se escondeu ali pra trás. E agora eu vou esconder esse iPhone aqui. Todo mundo tá participando. Mano, a casa inteira, não tem ninguém aqui. E aonde será que eu posso colocar esse iPhone 14? Onde você vai esconder lá? É, Tec, pode roubar. Mas é que o Tec, o Tec tá naquilo e tem um olho que fica aqui onde tem lá. Tamanho do globo. Você tá lá do que ele é com você não, Gui. Eu vou ligar pra lá. Você tá fazendo um vídeo do vídeo? Vídeo, Léo. Mano, eu posso colocar aqui dentro desse mato. Ou posso colocar em cima dessa árvore. Ou aqui dentro, mano. Aqui dentro é muito tenebroso. Olha isso aqui, velho. Mano. Tem até um sapo aqui, velho. Olha como que é aqui pra dentro. Tem até um teclado pra botar fogo. Eu posso colocar aqui atrás também, mas eu acho que aqui não é um bom lugar. Mano, eu já sei. Mano, eu vou colocar dentro da máquina de ursinho do Gui. Aqui, ó. Ó. Lá no final. Prontinho, rapaziada. Coloquei. E, mano, é aqui. Então, bora lá, rapaziada. Eu coloquei dentro da máquina de ursinho do Gui. E vamos ver quem vai descobrir, pai. Rapaziada, é gola, hein, meu parceiro? É, é, é. Mano. Aí, rapaziada. Todo mundo preparado, aí. Seguinte, gente. Tá na parte de baixo da casa aqui. Não tá nos fósitos. Mas é o iPhone mesmo? É o iPhone. É o iPhone. O iPhone 14 Pro. Não, tá ele do jeito que eu mostrei pra vocês. Ó, gente, acalou. Onde você tá indo? Em 3, 2, 1, tá valendo! Gol! Ah, pega! Ah, mano, é muito difícil. Tem que ser uma coisa muito... Sabe, você tem que olhar pro celular e olhar pra você. O celular, amor! O que mais que tá? Mano, eu acho que tá aqui dentro. Eu acho que tá aqui dentro. Eu acho que... Vai tirar, né? Não, aqui não tá. Pensei que tava aqui, Zé. Pensei que tava aqui, Zé. Mano, tô correndo pedaço por pedaço. Tô vendo se eu entrar no lixo. Mano. O que mais? Ah, tem cocô aqui. Tá na onde que ele falou? Tá na onde que ele falou? Tá na onde que ele falou? Tá na onde. Eu abraço teu nariz, Renan. Eu pilantra. Aqui não tá. Pensei que tava aqui, Zé. Pensei que tava aqui, Zé. Mano, tô correndo pedaço por pedaço. Parece que ele tá no lixo. Mano. Todo mundo sucurando. Olha lá. Olha lá. Ele é o meu. Ó, vai. Mano. Mano. O que você sobeu? Ah? O que você sobeu? O que você sobeu? Ó, você tá beijando? O arco ligado lá agora. O que você sobeu? A gente não rica coisa, Zé. Pode? A Zé não sabe de rapazada dela. Ela chegou agora. E a gente tá correndo, você tá correndo também. Vai, gente tá no baixo do nariz, Renan. Ó, aqui embaixo. Todo mundo sucurando. Ah! O que você sobeu? Ah, você tá brincando? O iPhone 14, você acabou de chegar? O meu iPhone 14, Dani, corre! A Dani não sabe, rapaziada, ela chegou agora. E ela viu o povo correndo, saiu correndo também. Mano, todo mundo procurando na casa inteira, meu parceiro. Gente! Que dica, vamos procurar nesse balão. Vocês querem dica? Mano, todo mundo já tá procurando já faz uns 5 minutos e ninguém achou. Gente, eu vou eliminar a parte do jardim. O jardim não tá valendo, não tá valendo a parte do jardim. Vai, 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 vai. Isso, rapaziada, você pegou de caboa. É isso, meu parceiro, todo mundo procurando. Bora, valendo o iPhone 14. É isso, meu parceiro, todo mundo procurando. Bora, valendo o iPhone 14. Vai, 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 vai. É isso, meu parceiro, todo mundo procurando. Bora, vai, 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 vai. Vai, 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 vai. É isso, meu parceiro, profissional. Muito perto. Quem, quem, quem? Tem gente muito perto, meu Deus do céu. Aquele meu nome, rapaziada. É isso, tá passando o céu. Mano, tem gente perto, muito perto. É isso, meu parceiro do céu Tem gente muito perto Gente que? Muito perto Sai daí, safado É isso, meu parceiro do céu É isso, meu parceiro do céu Mano, tem gente muito perto Muito perto Tem gente muito perto Tem gente muito perto, meu Deus do céu E ele tá lá embaixo Ai, ai, ai Meu Deus do céu Mano, tem gente que tá Dentro do bagulho, meu Deus do céu Tá aqui, aí eu tô olhando pra mim É isso, meu parceiro do céu Mano, tem gente muito perto Gente quem? Muito perto Sai fora dela Tem gente muito perto, meu Deus do céu Ai, ai, ai Ui, ui, ui Meu Deus do céu Mano, tem gente que tá dentro do bagulho, meu Deus do céu Meu Deus do céu Ui, 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 ui Mano, esse cara tem que ficar fora da sua casa Ô, Gabi, você ganha tudo nessa casa, Gabi Batou numa mulher Batou numa mulher Batou numa mulher Tu vai falar isso pra ele também? É O não você falou, né Abaixinado 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 Você falou Um outro cara Posso me defender? Quem falou foi o Kino, foi eu. Um ano corrido, jazeroso dali. Ei, você bateu numa mulher, bateu numa mulher. Eu acho, eu acho que você podia fazer uma doação. Doação, doação, doação. Eu não sei se o celular toca. Bateu. Bateu. Ô, de verdade, de verdade. É o dono da máquina ali, olhando, todo mundo quebrando a máquina, virando pra cima e pelo cara do cara do carro. Vem vender o iPhone pra pagar a máquina, viu? Ó, Gab, você vai fazer uma doação, você vai usar o aparelho, você vai vender o aparelho? Não, eu consigo vender, pra quem não tem, é o preço mais acessível, né? Aíee! Meu prefeito! Seu Lono, você tem um celular top? Não, não. Você quer comprar um iPhone? Eu acho que o preço acessível... Você quer comprar um iPhone? No seu, eu faço dois conto, no país. Uooooo! Mano, eles tão entrando em negociação aqui. Desculpa pra você então, tá? Ingridiu uma menina, uma mulher e nem a namorada. Mas tá bom, a gente dá uma brusa pra você. Ah, chefe lá! Ah, eu não ganho mais nada, né? Eu sou injustiçada, não ganho nada. Você sofreu violência doméstica, você quer fazer um B.O. contra ele? Quero, pode prender! Perdeu o celular já, tá aqui, o celular. Tá em casa, eu não entendi. Isso? Você é guardinha? Rapaziada, é isso, mano. Se você gostou desse vídeo, deixa muito seu like. Mano... Mano, como? Eu não consigo achar nada. Nada? Nada. Mano, é isso, eu valei, mano. É simples, quem achou ia ganhar. Infelizmente a Dani tava na boca da botija, mas o Gabs quem pegou e achou. Mano, foi muito engraçado, se você gostou desse vídeo, deixa muito like. Se você quer mais vídeos desse jeito, deixa nos comentários aí, demorou? É isso, valeu, falou e fui!